E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mostrando os batons novos metálicos da Quem Diz Berenice que são esses quatro aqui, ó. Eles lançaram agora, tá? Se eu não me engano foi esse mês mesmo de janeiro ou pro... é, foi eu acho que isso mesmo. E eles lançaram quatro cores. A primeira cor é o Nude Luz A segunda cor, que esse daqui já é um rosinha bebê, muito lindo. Vou mostrar pra vocês a aplicação e a cor de cada um Esse daqui é o Cora Luz O que eu tô usando, que é o meu favorito, é esse daqui, o Cobre Luz E por último, o Marrom Luz Que são essas três cores lindas aqui, que eu já adianto que pra pele morena, a negra, essas duas cores vão ficar as mais bonitas, tá? E pras mais branquinhas e morenas mais claras, essas duas cores aqui vão ficar bem mais bonitas também, tá bom? Que vai destacar e vai uniformizar, vai ficar bem bonito, harmonizar com o tom de pele de cada uma Então é isso, eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem de tipo de vídeo assim, não se esqueçam de dar o joinha de vocês, se inscrever aqui no canal E vamos lá ver as cores de quais... Bom gente, então vamos começar com o Nude Luz Que é esse rosinha bebê muito lindo Pra quem é clarinha, esse tom de rosa fica muito barbezinha, fica lindo demais Não um barbe daquele rosa aparente, sabe? Mas fica um nude muito bonito, rosado Eu fiquei apaixonada nessa cor E já usei em pele clara e achei muito lindo pra foto ficar maravilhoso Agora vamos para o Cor à Luz Ele já é um pouquinho mais alaranjadinho É bem coralzinho mesmo, né? E fica esse... Ai gente, barulho E fica esse coral bem bonitinho também Pra quem é mais clarinha também vai ficar mais bonito Achei muito lindo Agora pro verão, pra carnaval vai ficar bem legal Agora vamos pro Marrom Luz Que esse, gente, ele é meio gótica, suave Mas também é um batom muito lindo Eu acho que um delineador com esse batom só tá maravilhoso Ou só ele, que fica muito bonito também E agora vamos pro meu favorito Que é o Cobre Luz Que eu tô simplesmente apaixonada por esse batom Achei que ele foi um dos mais bonitos Que... das quatro cores Achei que eles secam bem rapidinho Fica super confortável nos lábios, gente E fica muito tempo na boca Então, vale super a pena Eles estão na faixa de R$35,90 E eu só tenho a dizer que eu amei Como sempre, eu tô amando os batons Da quem disse Berenice E esses... e essas são as quatro cores Que eles lançaram Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Um beijo E aí fica a opção aí pra vocês verem Se vocês querem algum Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo